Olá, seja muito bem-vindo ao Conquiste Resultados. Eu sou Gil Carvalho. No vídeo de hoje eu estou trazendo para você este gravador digital aqui, que é um Sony PX312. Quando se fala em gravador digital, você deve estar se perguntando, por que eu preciso de um gravador digital para gravar meus vídeos? Bom, você deve estar ouvindo aqui agora o som da minha câmera. Você vê que esse som não é um som ideal, é um som de mais baixa qualidade, e por isso você precisa então implementar a qualidade do seu som. E o gravador digital, principalmente esse aqui, o Sony PX312, pode trazer essa qualidade melhor para você, ok? Eu vou passar para o Sony PX312 para você ver a diferença. Então vamos lá, um, dois, três e... Bem, o áudio que você está ouvindo agora é o áudio do gravador Sony PX312. Você pode reparar que esse áudio é bem melhor que o áudio da própria câmera. Então é por isso que você precisa ter pelo menos um gravador digital ou um microfone externo para melhorar o áudio dos seus vídeos. E a sugestão que eu estou dando aqui é o Sony PX312. Vou mostrar para você ele por fora, as principais funcionalidades desse gravador digital. E eu estou deixando aqui abaixo um link com outro vídeo, onde eu estou mostrando com mais detalhes as funções desse gravador digital. Confere aí, não deixe também de curtir esse vídeo aqui, ok? E também de compartilhar. Então vamos lá, vou mostrar aqui o gravador digital Sony PX312. Bom, inicialmente, você pode reparar que o Sony vem nessa caixinha aqui, que é a caixa própria dele aqui, que eu costumo guardar as caixas, porque eu não faço aquele unboxing tradicional, como eu já falei para vocês aqui no canal. Aqui na caixa você tem, olha aqui, você vai ter o gravador digital, obviamente que vai estar aqui dentro. Você vai ter um cabo USB, vai ter as pilhas, que já vem com ele, ok? E você vai ter também alguns manuais, certo? E você tem também um software para você editar os seus áudios. Então isso aqui é o que vem na caixa do gravador. O gravador em si está aqui. Vou mostrar ele aqui. Você tem então os controles básicos dele aqui, ou seja, o controle de REC, o controle de PLAY, STOP, para frente e para trás. Aqui do lado do gravador você tem aqui, olha, o resultor de ruído, o noise cut, um repetidor de faixa, o volume para você monitorar. Por aqui você monitora, você põe um headset aqui e monitora o volume do que você está falando. E aqui você tem um botão de Erase para apagar uma faixa, uma gravação que você tenha feito. Do lado de cá você tem a entrada ou saída USB, você tem um compartimento para um cartão de memória expansivo. Esse gravador tem 2 GB, mas você pode expandir aqui. Você tem aqui o botão de POWER, que é só segurar aqui. Você segura para baixo e pronto. Aí você ligou o gravador digital Sony IPX312. Para iniciar uma gravação, basta você apertar o botão de REC e começar a falar. E vai gravando aqui o tempo que você precisar. Ele funciona com duas pilhas, tipo comum, pilha AA. Então fica fácil e dura bastante, ok? O gravador, se ele quiser parar, eu dou o STOP e para a gravação e fica marcando aqui. O gravador possui aqui em cima uma entrada para microfone externo, que eu posso botar um lapela. Tem aqui uma entrada para você monitorar, ou seja, para você colocar um headset, para você ouvir o que você está falando. E o microfone nativo, ou o microfone próprio do gravador, que faz as captações. Então está aqui, aqui atrás, a parte de trás para vocês verem, o compartimento de pilhas e aqui a frente do gravador. Como eu disse aqui no vídeo, eu vou deixar um link aqui abaixo com outro vídeo com as funções, mostrando todas as funções desse gravador digital. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o gravador Sony IPX312. Se gostaram, deixe um like aí embaixo, deixe seu comentário, compartilhe no Facebook e nas redes sociais. E não esqueça de baixar o material gratuito aqui na capa do canal Conquiste Resultados. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.